O candidato do PS à Câmara de Santa Cruz garante ter a solução para revitalizar o setor dos vinhos na Camaxa. Cláudio Torres garante que se vencer vai criar uma empresa de economia social para alavancar a criação, promoção e venda do artesanato. Já foi uma das atividades mais proeminentes da Camaxa. Hoje o setor dos vinhos está a muitos furos abaixo do que chegou a ser. O candidato do PS à Câmara de Santa Cruz diz que a solução passa pela criação de uma empresa de economia social. O primeiro objetivo é colocar no mercado de trabalho os desempregados de longa duração, que no nosso concelho representam 87% do desemprego. Portanto, é uma empresa que tem este papel fundamental, dar oportunidades àqueles que ao longo deste período de grandes dificuldades carecem de uma resposta. O segundo objetivo é o de alavancar, de relançar o setor da economia, no caso dos vinhos. Portanto, uma empresa de inserção social que agregue não só os produtores agrícolas, os artesãos, mas também tem um papel fundamental no comércio das peças de vinho. Para Cláudio Torres, o setor está às portas da morte por inação de anos na governação e tem outra sugestão. Há que aliar a produção do vinho ao mundo das artes, ao mundo mais criativo. No caso da nossa região, nós temos a Universidade da Madeira, com um curso de design, que pode fazer aquilo que já foi feito, por exemplo, na área do brodado. O candidato à Câmara de Santa Cruz chama-lhe o parente pobre do artesanato na Madeira, e garante que só com estas medidas se pode relançar a economia dos vinhos na Camacha e na região.